Música Nesta segunda-feira, 13 de agosto, o ministro da Defesa, Joaquim Silviluna, recebeu com honras militares o secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, James Metz, na sede da pasta em Brasília. O ministro e o secretário participaram de reunião com a presença de representantes das Forças Armadas dos dois países. Eles trataram de assuntos como setor espacial, acordos de cooperação, defesa cibernética e ajuda humanitária à Venezuela. Foi um encontro bastante proveitoso, particularmente para aliarmos algumas percepções do que pensamos em termos de defesa dessa parte do continente americano. O centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão, também esteve na pauta da conversa entre o ministro e o secretário norte-americano. Ao fim do encontro, Silviluna destacou que o enfoque de um futuro acordo não estaria na base em si, mas na salvaguarda tecnológica que o tema envolve. Isso é um acordo de salvaguarda tecnológica. Na verdade, está se tratando não do que sai do chão, mas que está no espaço. A preocupação é mais com estar no espaço, não é com o centro de lançamento em si. É aquilo que é lançado para o espaço, já que é um espaço livre e uma área que não ameaça a segurança das nações. A gente não tem um espaço livre e uma área que não tem um espaço livre e uma área que não tem um espaço livre. A gente não tem um espaço livre e uma área que não tem um espaço livre e uma área que não tem um espaço livre.